Fingimentos te desagradam, uma atuação impecável nada é para ti. Quando o meu orgulho é despedaçado, é aí que eu adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado e disposto a amar não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Esta versão do Salmo 51, os versos 16 e 17, mostra Davi na sua luta. Davi tentou se esconder porque ele tentou fingir que poderia enganar Deus. Mas quando o meu orgulho, diz ele aqui, é despedaçado, é aí que eu consigo adorar a Deus. A maioria de nós tem um apetite exageradamente grande por holofotes, por ser visto, por ser louvado, por ser reconhecido. Isto é a doença mais característica do pecado. É o ensimesmamento, cheio de nós mesmos. E uma alma orgulhosa, ela não se satisfaz com coisa alguma. Ela está sempre requerendo, exigindo. Ela sempre está achando que foi menos o que lhe deram. Por isso, o orgulho impede a adoração. O que faz com que nós possamos adorar é quando Deus, pela sua graça, nos quebra nesta ênfase de querer ser superiores, de querer ser melhores. Não há nada de que o orgulho humano se ressinta mais do que de uma repreensão, do que da humilhação, do que você ser esquecido. Por isso, Deus precisa operar em nós a obra da cruz, para que nós possamos ganhar a dimensão, a mesma dimensão de Jesus Cristo, que se esvaziou, que veio para lavar pés, que se humilhou, mas que dependia inteiramente do Pai. Eu vi uma frase que diz o seguinte, o orgulho odeia o orgulho nos outros. Normalmente, os mais orgulhosos são aqueles que mais não gostam do orgulho nos outros. E eu descobri que eu sou muito orgulhoso. Por isso, eu preciso da obra da cruz. Eu preciso que Deus me esvazie. E Ele mesmo realize em mim esta obra da simplicidade, da singeleza de coração, do contentamento, pelo mínimo. Porque se eu não me contentar com uma BIC, uma caneta BIC, é porque eu estou ainda desejando uma Mont Blanc. Eu ainda estou querendo ser reconhecido como uma pessoa importante. E a vida, ela é vivida nas pequenas coisas. Quando nós aprendemos que um copo d'água pode ser muito mais importante do que uma taça de vinho, nós podemos celebrar a vida com um copo d'água, comendo pão e até pão dormido, e fazer festa com isto. O que eu estou dizendo é que o meu orgulho e o seu orgulho são impeditivos de adoração e de alegria. E que Deus, na sua graça, Ele nos esvazie e nos torne pessoas mais simples e que vivam na dependência de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos para este assunto. Amém.